Aê, aê, rá, roubei o destaque na voz Vê se tá bom de açucar, neném, neném E diretamente da Colômbia, já sabe, né? Ela tá sem jeito, só a mim, o meu amor Isso aqui é foda Eu vou da sua de cacete, na tua pepequinha É tapio estar ali, linguada na bucepinha Tu se creche pra cuspir na cara dessas malucas O pai tá solteiro e colecionando puxas O que tu achera é que eu vou foder tua borboleta Aí dentro do barraco, é sua da buceca Nem dentro do barraco, não me engano Tá uma mulher mudindo a vida, já daba derepa optimism Do jeito fatal, eu te deixo toda perda Tu deixe nunca me preocuente Tá uma mulher mudindo a vida, já daba wombально Do jeito fatal, eu te deixo toda perda Tu deixe nunca me preocuente Eu vou sentando cabuceta, eu vou quitando cabuceta Eu jogo na tua cara pepeca de buboleta Eu vou sentando 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 Eu vou sentando sentando entrar Que eu vou sentando cabuceta Eu vou acertando vai acertando mas acertando minha buceta Ai, caralho, vem foder minha bomboleta Tapar na minha, tapar na minha, tapar na minha bunda E onda, e onda, e onda, e fode-me a você E fode-me a você, e fode-me a você E tá você, e tá você, e tá você, e tá você Eu tenho jeito, bagulho doido, hein? Desilando o beat, de fera de dois e três Sucesso, é fã, DJ Eu vou dar surra de cacete, na tapepequinha É tapio, estarela em linguada na bucepinha Tô gigante pra cuspir na cara dessas malucas O pai tá solteiro e colecionando putas Que tua xéria que eu vou foder tua borboleta Aí dentro do barraco, é sua deboceta E dentro do barraco, fala comigo, né? Nova mulher modina, vida, já dá pra se botar do jeito fatal Eu te deixo, tô na perda, tu me enxerou o cânico Nova mulher modina, vida, já dá pra se botar do jeito fatal Eu te deixo, tô na perda, tu me enxerou o cânico Eu vou sentando o caboceta, eu vou quitando o caboceta Eu jogo na tua cara, pepeca de borboleta Eu vou sentando, 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 eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho